Nós tivemos recentemente, por exemplo, uma mãe que morreu, uma mãe de um menino autista, morreu. E ele morreu de fome depois, porque ele não sabia nem fazer comida que tinha, nem chamar ninguém. Então, o que é um tratamento adequado para um autista? E é um tratamento, essa é a palavra certa? Cara, na comunidade do autismo, você pode apanhar para qualquer palavra que você falar. Eu, inclusive, estou soltando umas aqui que eu já devo ter, daqui a pouco... Mas eu acho que, eu defendo muito que a gente tenha uma consistência com a nossa fala, não é para atender a estética. Ela é para atender a pessoa que precisa. Então, veja, vamos imaginar que a gente diga que não é tratamento, como alguns defendem. Não, é só um apoiozinho, é só um negocinho aqui. Veja, a gente tem muito mais dificuldade de pensar, por exemplo, em política pública da saúde, se a gente disser que não é um tratamento. A gente tem que ter clareza que é um tratamento, e a gente quer que esse indivíduo melhore, que ele tenha desenvolvimento de habilidades. Porque senão a gente começa a desenvolver uma língua e um conjunto de palavras... Mas o que você gosta? O que essa galera quer usar de palavras? Não, eu vou dar um apoio para ele. Então, é uma palavra muito menos específica, né? É um serviço de apoio. Então, tá bom. Ah, então, se eu sou um médico, se eu sou secretário de saúde, se eu não é tratamento, então tudo bem, fica com vocês que eu vou me retirar, entende? Então, a gente acaba, às vezes, desenvolvendo um linguajar que ela não se comunica com o mundo real daqueles serviços que precisam apoiar. Então, tem que ter clareza. Isso é um tratamento. Ainda que, eventualmente, alguém se sinta um pouco... Ofendido. Porque ele tá dizendo... Ah, porque é um tratamento... Discriminar. É, eu acho... Eu, particularmente, acho que nós temos que prestar atenção no que é importante. O importante é o seguinte, cara. O importante é que o brasileiro, de um modo geral, não tá tendo acesso a nada. E a maioria das pessoas é pobre, usa o sistema público. A maioria das pessoas tem uma experiência péssima na escola, tem uma experiência péssima no sistema público. É isso que eu quero... É isso que me ofende, cara. Ela quer que se foda a semântica, se é o não sei o quê. Fala a palavra que você quiser, entendeu? Então, eu acho que, quando eu vou falar, o que eu quero saber é o seguinte. A pessoa que tá lá na casa dela, que não tem nada a ver com a história, ela vai entender. Eu quero que ela entenda. Eu quero chegar nela. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Bom, o tratamento, tá? Então, vamos ter essa clareza. O tratamento, ele pode variar. Porque, como eu disse, ele é um espectro. Então, eu vou dar dois exemplos que são extremos. O meu e o do meu filho. Tá. Que é um nível 1 e o outro nível 3. Isso. Mesmo nesses níveis, pode variar enormemente, tá? Mas é só um exemplo, uma ilustração. Eu, por exemplo, eu tenho, como eu disse, o meu terapeuta. Então, uma vez por semana, eu tenho uma terapia, uma sessão de psicoterapia. E ele me ajuda, basicamente, hoje, basicamente com duas coisas. Com habilidades sociais conjugais. Porque, senão, casa cai na casa. Isso que a tua esposa entende. Exatamente. Isso porque a gente tem condições de ter um arranjo. Porque o nosso arranjo é o seguinte. Nós moramos em apartamentos diferentes, um de frente para o outro, no mesmo andar. Sério? É. Por quê? Porque é muito difícil para mim. Caraca, cara. Eu não sabia, velho. É. É muito, muito, muito difícil. Então, nós moramos aqui com toda a compreensão que ela tem, tá? Nós moramos aqui. Outra mulher, talvez, não aceitasse essa situação. Então, achasse... E eu entendo que uma pessoa possa achar que é algum tipo de demérito, algum tipo de... E não é. Eu a amo profundamente, de verdade. Já fica aqui, inclusive, a declaração de amor. A amo e admiro. Porque ela sabe muito. Ela sabe muito mais do que eu. Não tem nem comparação. De tratamento, não tem nem comparação. E aí, a gente tem uma... Ainda assim, a gente tem um arranjo que eu preciso muito de ajuda. Então, o terapeuta me ajuda com isso. Essa é uma das coisas. A outra coisa que ele me ajuda é com autorregulação. Regulação emocional. Por quê? Porque tem vários contextos em que eu preciso disso. Eu preciso de apoio. Ele me ajuda. Por exemplo, eu tinha uma estereotipia. Eu tenho uma estereotipia nos pés. Que é um movimento repetitivo. E ele estava me machucando. O pé esquerdo estava me andando sempre manco. E aí, ele me ajudou um exercício de mindfulness. Para eu reduzir isso. Ela continua, mas está em um nível que não me machuca mais. Então, está tudo bem. Então, ele me ajudou. Então, veja que é pontual. Eu tenho uma coisa aqui. Eu tenho outra coisa ali. Ele vai me ajudando. Cara, tu pode me matar uma curiosidade, velho. Se tu não quiser, tu pode realmente falar assim. Não, eu não quero falar. Ai, foda-se. De um problema que tu tinha, tipo, morando com ela, assim. Não, é... No certo momento... São pequenas coisas o tempo todo. São pequenas coisas o tempo todo. É assim, eu preciso de um... Aliás, é até interessante isso. Eu, recentemente, eu li uma série de estudos sobre relações amorosas. Namoro e casamento de pessoas autistas. E aí, eu fui lendo. Aí, eu li autistas com outros autistas. Autistas com pessoas com desenvolvimento típico. E, de longe, o que dava mais problema, né? Não são pesquisas brasileiras, mas, provavelmente, é a mesma coisa aqui. É a necessidade, o tempo de necessidade de ficar sozinho. Que os autistas tinham. E que geravam conflito com o par. Porque, via de regra, essa necessidade pode parecer que você não ama a pessoa. Que você não gosta de estar perto dela. E não é isso. Pelo menos, não é isso que eu sinto. E os que estavam lá nessas pesquisas... E eram várias as pesquisas, não eram poucas. E os que estavam lá nas pesquisas descreveram exatamente isso. Então, eu preciso de um tempo que, provavelmente, é muito maior do que o tempo que, em geral, as pessoas precisam. Entendi. De certa tranquilidade. De fazer certas coisas sozinho. Às vezes, eu preciso. Tipo o Willian lá, falando. Me diz quantas horas que tu quer de mim. O resto, eu quero dormir na fábrica. A gente fecha um acordo. Vamos fechar um acordo aqui, né? Então, a gente fez um arranjo. Um arranjo difícil de você fazer, né? E ele me apoia nisso. Então, essa é uma intervenção. Essa intervenção é uma intervenção focal psicoterapêutica. Essa intervenção é baseada em ABBA. Numa estratégia, uma abordagem chamada DBT. Terapia Dialética Comportamental. O meu filho, ele é muito diferente de mim. Ele não fala. Ele não entende a fala. E ele não fala. Não é por um problema mecânico. Ele não tem problema de dicção. Não é nada disso. Motor. É um problema bem mais profundo. Ele não tem linguagem. Ele é incapaz. Independente da quantidade de estímulos que vocês derem a ele, tentando ensinar a falar, ele não consegue. Hoje, ele não consegue. Eu não posso dizer que ele é incapaz, porque isso é uma afirmação de futuro que é sempre impossível dizer. Porque pode. Pode ser que aconteça alguma coisa que está fora da nossa compreensão. Existem pessoas que vieram a falar depois. Ele tem 16 anos hoje. Houve, já na história, pessoas que vieram a falar depois. Mas são casos pontuais, históricos, coisas muito... De um modo geral, é muito improvável que pessoas venham a falar depois. Só tem um estudo sobre isso. É do Pickett e outros. O período que as pessoas vieram a falar. Então, a maioria das pessoas vem falar quando eles são pequenininhos. Outros vem a falar um pouco depois, tem um atraso. Agora, depois dos 5 anos, esse único estudo, que tem vários problemas, falta dados, precisaria ter muitos mais dados ali, mas dos dados que ele coletou, que eram os dados que estavam disponíveis, a probabilidade é de 0,1%. É muito baixa. Então, novamente, não estou dizendo para a mãe, que está não sei aonde, que o filho dela não vai falar, porque eu não sei dizer. Então, é uma questão probabilística. Então, se ele passou dessa idade, probabilisticamente, a probabilidade é menor. E é cada vez menor à medida que o tempo passa. E aí, é claro que se ele tiver a estimulação, é mais provável. Se não tiver a estimulação, é mais improvável. Não é simplesmente deixar para ver o que acontece. Então, o meu filho, ele se comunica de uma maneira bastante mínima através de uma ferramenta chamada comunicação alternativa. Então, ele tem as plaquinhas dele, as fichinhas, e, por exemplo, se ele quer comer alguma coisa, ele tira a fichinha e entrega. Mas são coisas muito simples. Não são coisas complexas. Mas que ele entende bem. É, ele entende. Eu quero comer, eu quero ir ao banheiro, eu quero alguma coisa. Ou eu posso falar para ele, você quer comer? Eu pergunto e ele aponta, como se ele estivesse confirmando. Mas é num nível muito básico. Entende? Entre você ter o quadro dele, que é um quadro não verbal, e um quadro plenamente verbal, tem em torno de degradê. Tem indivíduos que falam, sei lá, 20 palavras, 30 palavras, 50 palavras. Você tem uma categoria na literatura que chama minimamente verbal. Aí eles divergem o que seria o minimamente. Alguns falam até 80 palavras, outros falam até 30, em contextos muito específicos. Isso é mais provável, mesmo depois de 5 anos, a pessoa desenvolvesse como minimamente verbal. Ela fala mais palavras que você vai treinando. Agora, como nós, que se comunicamos fundamentalmente pela fala, esse realmente não tem registro desse tipo de desenvolvimento depois desse período. Pois bem. Então, ele tem uma intervenção, tinha desde pequeno, uma intervenção que é a seguinte. Você vai lá, imagina que você tem uma criança qualquer, criança X, no caso dele, quando ele era, já era um pouquinho maior, não era tão pequenininho, mas o ideal é que seja bem pequenininho. Você vai lá, e usa um protocolo de avaliação para avaliar essas habilidades. Esses protocolos, eles vão variar, tem trocentos protocolos. Ele depende das características do indivíduo. Então, por exemplo, vamos imaginar que ele é pequeno, não verbal, ou seja, ele tem uma quantidade de comportamentos bem limitada, em termos de desenvolvimento. Eu vou lá, vou aplicar um protocolo, por exemplo, um protocolo chamado ABLES, que é A-B-L-L-E-S-R. Então, eu vou avaliar o que ele sabe fazer em termos de imitação, brincadeira, fazer pedidos, repetir o que eu estou fazendo, é cóico, repetir um som que eu estou fazendo, cooperação, se eu pedir para ele, o que ele faz, aí você preenche o protocolo inteiro. Aí você vai entender qual é a habilidade que, em geral, crianças com aquela idade apresentam. A gente chama isso de marcos do desenvolvimento. Então, eu tenho o marco do desenvolvimento aqui, eu posso pegar o marco para cada habilidade. Brincadeira, ele tem três anos, ele tem que ter essa habilidade aqui, de modo geral. Então, eu vou ver onde ele está. Ah, ele está... Começa aqui. Ele está aqui. Então, beleza. Então, eu vou ensinar isso aqui. Agora, eu vou trabalhar nessa faixa aqui até tentar chegar o máximo possível perto da referência da idade. Ah, eu vou olhar em... Fazer pedidos. Onde que ele está? Onde que ele deveria estar? Então, eu vou ensinar aqui. Aí, a gente, a partir desse protocolo, eu vou criar programas de ensino, que são esses procedimentos que eu vou utilizar para ensiná-lo. Então, é como se ele tivesse um déficit e tu tenta compensar esse déficit com o ensino extra, para ele ficar... Pô, perfeito. Perfeito. É uma excelente... Para ele se equiparar com o desenvolvimento normal de uma criança. Exato. E aí, você pode perguntar assim, mas por que que o outro... Esse mesmo papo, é a mesma pessoa que fala que não pode ser tratamento. Mas por que ele tem que se equiparar ao outro? Porque esses outros comportamentos do marco do desenvolvimento, eles não acontecem porque o capitalismo mandou. porque eles acontecem porque eles são adaptativos para a espécie humana. Falar... Eles são naturais. Pô, falar é um negócio que é importante para o desenvolvimento daquele indivíduo, para a autonomia, para que ele possa fazer as coisas dele, viver a vida dele. Porque ele vai contra isso ou é burro ou é cruel. É, ou os dois, né? Ou os dois. Mas é, mas a pessoa, às vezes, ela faz o discurso sem entender a consequência lógica do discurso. Porque o discurso, se eu fosse falar só assim, eles estão querendo normalizar, querendo ensinar para ser igual aos outros. Por que isso? Porque todos somos diferentes. não é para não ser diferente, mas para ele poder escolher o caminho dele e ser diferente do jeito que ele quiser, ele precisa desenvolver essas habilidades básicas, né? Sim, pensa nos prejuízos, né? Agora, imagina o seguinte. Vou imaginar que eu estou falando não de uma criança, mas eu estou falando de um adolescente ou um adulto que tem um quadro nível 3, também, como o meu filho, né? Então, agora, agora eu estava falando, por exemplo, dele pequenininho. Agora, vamos falar ele agora, com 16 anos, né? Com prejuízos muito expressivos. Eu vou lá, eu poderia usar um outro protocolo de avaliação, eu usaria um protocolo chamado AFLS, A-F-L-S. E eu olharia, o AFLS tem vários cadernos, tem vários protocolos. Eu poderia olhar, por exemplo, quais são as habilidades dele domésticas. Por exemplo, quando ele levanta, ele arruma a cama dele? Ele sabe escolher uma roupa para ele vestir? Ele sabe distinguir se a roupa está suja ou não? Ele sabe colocar lá no cesto uma roupa que está suja? Se não, eu posso ensinar essas coisas para ele, porque essas coisas são importantes para o dia a dia dele. Quando eu vou olhar, por exemplo, habilidades básicas dentro de casa de alimentação, ele sabe, por exemplo, colocar uma comida, comer, ele sabe lavar o prato, veja, eu vou te contar um caso aqui que é, porra, é uma coisa muito forte. Nós tivemos recentemente, por exemplo, uma mãe que morreu, uma mãe de um menino autista, morreu. E ele morreu de fome depois, porque ele não sabia nem fazer comida que tinha, nem chamar ninguém. Entende? Ele ficou lá, porque ninguém deu conta, porque as famílias autistas, isso é importante dizer, de um modo geral, se isolam, porque tudo é difícil, ir para qualquer lugar é difícil, principalmente quando você tem quadros comportamentais mais complexos. E aí, ela reduziu as suas relações sociais de uma maneira tão drástica que quando ela morreu, ninguém deu conta. Demorou a perceber, uma semana, duas semanas. mais, e aí, quando deram conta e foram na casa dela, o menino também estava morto de fome. Então, quando você olha e pensa, do ponto de vista desse indivíduo, como isso é brutal, como isso, como, que sofrimento foi aquele, né, é uma coisa, assim, muito, muito, muito forte. Então, a gente vai olhar para essas habilidades, que essas são as habilidades de autonomia para o indivíduo viver a vida dele. E tu vê como é louco o nível da incapacidade dele, o quão, o prejuízo cognitivo que ele tem a ponto de uma fome, que é um instinto primordial de sobrevivência, não ser o suficiente para ele conseguir fazer nada. Porque com certeza tinha comida lá. Sim, é. E se você imaginar, ele era já adolescente para adulto, né, quantas milhares de vezes ele viu alguém fazendo comida. E isso não foi suficiente para que ele aprendesse a fazer comida. Então, aquilo que normalmente produziria o aprendizado em outros indivíduos, em indivíduos autistas, pode não produzir. Então, eu preciso de uma estratégia especial, dominar uma metodologia que seja capaz de ensinar aquele indivíduo. Cara, trabalhar com crianças autistas ou adolescentes não é fácil. Se a pessoa quiser trabalhar com isso, ela tem que saber que ela vai ter que estudar muito, porque exige um estudo assim muito, 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 muito grande assim mesmo. E de certa forma ter uma paciência. Também, também. É assim. Porque tu deve se frustrar um pouco às vezes, né? Se frustra muito. Então, eu tenho, acho que pelo menos duas coisas aqui importantes a dizer. Primeiro que é, naturalmente, nós temos a tendência de esperar do outro uma relação de reciprocidade. Então, eu falo com você, você fala comigo. Estou olhando para você, você olha para mim. Se você não estiver olhando, não estiver me respondendo, eu vou deixar de falar contigo. E quando eu tenho que interagir com alguém e ele não responde, não tem reciprocidade, isso é muito doloroso. É assim, é uma coisa que traz um prejuízo muito grande. E esse dado, ele é muito comum entre mães de autistas. Você tem, por exemplo, pesquisas que pegam, principalmente casos que tem problema de comportamento, uma pesquisa em Wisconsin, em Madison, que fez a medição de hormônios de estresse e essas mães tinham hormônios de estresse similar a de soldados no fronte de guerra. Nossa, velho. Entende? E é uma pesquisa super séria que acompanhou por quatro anos fazendo medições bem intensas. Então, por que que isso acontece? E aí, quando você compara com outras mães de crianças com deficiência também, como síndrome de Down, por exemplo, o nível no autismo é muito mais alto. Por quê? Não está muito clara essa explicação. Eu vou dar a minha interpretação. Porque o prejuízo nessa reciprocidade era muito doloroso. E quando você olha para os dados sobre saúde mental de profissionais que trabalham com crianças autistas, você também tem esses níveis muito acentuados, muito maior do que em outras deficiências. Muito bom esse corte, né? Manda ele para aquela pessoa que precisa saber disso.